Amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. E o Campino, mais uma vez, todo decorado em azul e grenar, ou se você preferir o catalão, em blaugrana. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são sonistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas... Opa, é falta dele. Mandou lá para o ataque. O lance está parado, marcado impedimento. Busquetes. Roberto. Olha que cruzamento caprichado. De primeira. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. A metida de bola para frente. Agüero. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Tentou o passe. Fez o lançamento. Pavard. Davis. Bom até, hein? A metida de bola. Dembélé. Lá vem o time para o ataque. Quis fazer tudo sozinho. Experdiçou uma boa jogada. Boa antecipação. Meteu a bola para frente. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. O carrinho foi por trás. Foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. E os juízes apontam o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E, por enquanto, está controlando bem a partida. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O Barcelona dominou todo o primeiro tempo, mas o Quacar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Kimmich. Koretska. Abriu o jogo pela esquerda. É falta. Não tem o que discutir. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Busquets. Busquets. Piquet procurou alguém ali na frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Agora é com o Agüero. Boa, tem. Koretska. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Jogue amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Meteu a bola ali na ponta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agüero. Bola enfiada entre a marcação. Foi falta e o juiz está confirmando. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou a hora da substituição. Ele mandou a bola para frente. Protegeu bem a bola. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Coman. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Goretzka. Voltou para o jogo. Lançamento por entre a defesa. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chutão para frente. Goretzka. Davis. Saiu pela lateral. A hipergente nova entrando em campo. É, agora é aquela tática de não haver tática. É o popular Bumba meu boi. Bola para o alto e para o jogo do campeonato. Eu sei que não rima, mas também não deve ser a solução. Quem sabe vai ser. Sei lá, foi maluco mesmo. Busquets. Nos acréscimos. E ainda não vimos nenhum golzinho. Kimmich. Acabou o jogo. Tem jogo aqui.